Olá caros telespectadores, sejam bem-vindos à TV Stroiter Play, a TV aqui é você quem faz, sejam bem-vindos à revanche do ano, que vai acontecer aqui no UFC Crossfire entre Mugol Wildman e Stroiter Silva. Hoje a gente vai fazer aqui um estilo diferente, a gente vai dar uma misturada de boxe com UFC, ok? Nós estamos vendo a apresentação dos jogadores Mugol Wildman com 50 de altura e 42 quilos. Agora estamos vendo o Stroiter Silva com 1,70 de altura e 50 quilos, idade e 16 anos. E é isso aí, vamos a início aí a luta pela TV Stroiter Play, aqui a TV é você quem faz. E é isso aí rapaziada, tá valendo aqui tudo, já acontece ali o fair play, o jogo justo ali, os jogadores se cumprimentam, agora é o que vale dentro do ringue, tá ligado? Os jogadores tentam se aproximar um pouco, tentam um abrir a guarda do outro, pode ver que o Silva tenta a aproximação, o Wildman também, todos com medo aí, porque o Silva principalmente que ele tem que ganhar, ele tem que mostrar, ele tem que representar o Brasil, o Silva cai um pouquinho ali da arena, mas já volta, o Wildman também, já a trocação de murros ali, soco de pontapés. E que lindo, espetacular o nocaute de Silva, vamos para o replay, o Wildman dá uma sequência, ó, que espetacular, o Silva ao pé da letra, ele se esquiva, ele se esquiva da sequência de murros e acerta uma direita fantástica no Wildman, ganhando aí o primeiro round, 1x0 para o Silva. E é isso aí, vamos aí para o segundo round, que negócio aqui não tem o que esperar, que o bagulho é frenético. E vamos lá, o Ju já tocou o sino, já acontece aí o fair play de novo, jogo justo, isso é muito bonito aí por parte dos jogadores. Eles já estão de novo ali, ó, vamos ver aí o que o Wildman tem que vencer para dar uma controlada aí no jogo. Estamos percebendo aí, ó, vamos mudar um pouco a câmera aí, ok, é isso aí, as câmeras da Stranger Play, aqui a TV é você quem faz. E acontece aí, ó, tá acontecendo, os jogadores estão chegando, tá todos com, os dois com medo de abrir a guarda, estão mantendo muito aí a distância, já tem um contato agora maior, olha isso, o Wildman tá chegando, vamos ver. Silva tenta dar uma sequência de murros ali, o Wildman também, tá os dois mantendo distância, Silva se agacha, eu não entendi por que ali, e o juiz, o juiz para aí a luta, fala que, eu acho que vai dar uma advertência aí, mostrando que não tá havendo contato, aí vocês podem ver a parte desse round que teve mais contato, vocês podem ver que o Wildman deu uma sequência de socos que passou do lado direito da cabeça do Silva, então eu acho que se tivesse pego aí, tinha nocauteado do Silva, e é isso aí, vamos voltar à luta aqui, que tava muito parada, o juiz atrapalhou aí pra você que tá chegando agora aí, seja muito bem-vindo aqui à TV Stranger Play, aqui à TV é você quem faz. E é isso aí, já vemos aí, ó, os jogadores de novo na arena, agora vale tudo, o, ó, nossa mano, o Silva ali deu uma de direita no ar, tá ligado, como que se fosse pegar, o Wildman também agora deu uma de direita, eles tão muito, agora, eu acho que depois da atenção do juiz, eles tão chegando aí o contato, vamos trocar a câmera aí, vocês podem ver que agora o contato tá maior, até porque eles não querem ser advertidos pelo juiz, o juiz tá só observando ali, a galera tá vendo, que lindo, meu Deus, que nocaute, que nocaute, o Wildman acerta uma de direita, é espetacular, vamos soltar o replay aí pra vocês verem, o Silva, ó, o Silva tenta a aproximação ali, ele vai tentar uma sequência, vai tentar uma sequência, o Wildman só esperando, o Wildman muito, muito experiente essa atleta, ele já veio aqui, já aprovou, já ganhou uma vez do Silva, e, mas o Silva vai ganhar, vai ganhar. E, vocês podem ver aí que o Wildman, ele esperou, esperou o tempo aí, certinho, e deu a direita no Silva, encaixando, no Silva, no Silva, encaixando aí, perfeitamente, garantindo o round, tá um aqui, tá um a um aqui na TV, Striderplay, aqui a TV é você quem faz, e é isso aí, rolando de novo aí, o round, já acontece aí o fair play, isso é muito bonito por parte dos jogadores aí, mostrar que tem um jogo limpo, os caras, apesar da rivalidade, estão aí mostrando a profissão que tem o jogo justo, e vamos lá, tá acontecendo aí, ó, a troca, o Silva, ele meio que dá uma agachada ali, tá ligado, pra tentar pegar pela, pela, pela barriga, quase que não sai aqui, e estamos vendo aí o contato aí, estão se mantendo instantes um do outro, cada um com a guarda fechada, e o Silva vai, que isso, e o Silva finaliza mais um round aí, vamos soltar o replay, vocês verem que lindo, olha, ele vai ali, ó, ele dá uma sequência, o Edmund se mostra muito cansado, o Edmund fica praticamente parado, e o Silva, nossa, cara, por essa câmera, ó, aí a nossa, nossa super câmera lenta da Striderplay com zoom, vocês podem ver que o Silva explora muito o fato da distância, ele deu um soco, ele tava muito distante do Edmund, consegue garantir mais um round aí, vamos agora, 2x1 pra o Silva, e vamos aí, pra o próximo round, o juiz aí, não, o que que tá acontecendo aí, é o juiz, os jogadores parecem estar bem machucados, né, o juiz vai dar uma conferida ali, a gente vai, vai para o próximo round, o juiz já conferiu ali, vai tocar o sino, valendo tudo, vamos lá, é o último round, último round não, né, se o Silva vencer, ele ganha aí a luta, se o Wildman vencer, empata tudo, e vamos para o round decisivo, acontece ali, o fair player de novo, estamos vendo aí a movimentação dos jogadores, vamos ver aqui, ó, o Silva já trocando socos ali com a distância, agora é o round definitivo para o Silva, ele não quer dar bobeira, o Wildman também, tá com o guarda bem fechado ali, muito concentrado os dois jogadores, a gente pode ver isso ali pela feição deles, e eles ficam rodando muito no ringue, vamos trocar um pouco a câmera aí para a gente poder observar isso aí, ó, vocês podem ver a movimentação dos jogadores é muito grande, 2x1, se o Silva ganhar ele consegue, o Silva tá chegando perto, tá tentando abrir, e que lindo, ganhou, ganhou, Silva campeão aqui, e a nossa, amigos telespectadores, vocês podem ver aí o replay, ó, o Silva explorando muito aí a trocação de murro, ele espera o momento certo, e finaliza muito bem, mais uma vez, explorando muito aí o fato da distância, vocês podem ver aí, ó, o Wildman, ele fica meio que parado, tá ligado, ele tá meio como, ele tá, ele demonstra cansado, mesmo muito experiente aí, jogador, mas o Silva explora demais a distância, vocês podem ver aí, por esse ângulo aí, e é isso aí, agora os juízes vão aí para a premiação, jogadores ali dão um passo à frente, isso aí, Anderson Silva, campeão aqui da revanche contra Mugol Wildman, Anderson Silva não, o Stroiter Silva, fala aí galera, voltei aqui, mano, e rapaziada, esse vídeo aí foi mais um vídeo para descontrair, tá ligado, desde que eu tinha visto as luvas de boxe no Crossfire China, eu tinha uma vontade de fazer, um vídeo que nem esse, então desde que eu peguei as luvas, eu tava editando esse vídeo, esse vídeo deu um baita de um trabalho, então peço a tu aí, mano, que se tu gostou, deixa teu like aí, beleza, deixa teu favorito, compartilha para o teu colega no Facebook, e cara, é isso aí, falou rapaziada, e fui!